Mais direitos para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Foram publicadas hoje duas resoluções. Uma melhora o atendimento nas delegacias. A outra ajuda a garantir o acesso e também a permanência de travestis e transexuais nas escolas. Ludmila é transexual e há cinco anos conseguiu na Justiça o direito de mudar o registro civil e utilizar o nome feminino em todos os documentos. A partir do momento que eu não tenho um nome que condiz com a minha imagem, ou não condiz com quem eu afirmo ser, isso já vai me colocar em constrangimento total. Para garantir o respeito à diversidade de gênero, duas resoluções do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais foram publicadas nesta quinta-feira. A medida também orienta para que travestis e transexuais tenham o reconhecimento da sua identidade de gênero em diferentes espaços sociais, como no trabalho, na universidade e em instituições de ensino. As resoluções também prevêm atendimento digno para a população LGBT nas delegacias. A orientação é que consta em dos boletins de ocorrência a orientação sexual, como hétero ou homossexual, a identidade de gênero, como masculino, feminino e travesti, e o nome que a vítima usa no dia a dia. Dados da Secretaria de Direitos Humanos mostram que em 2012, 4.851 pessoas foram vítimas de homofobia no Brasil. Já as denúncias de violência contra homossexuais, travestis e transgêneros tiveram aumento de 166% em relação ao ano anterior. A função do relatório não é numérica. Tudo bem que é importante a gente saber quantificar essa violência homofóbica, mas o mais importante é ter um perfil dessa violência homofóbica, saber quem é o agressor, o perfil da vítima, onde a violência acontece, até para que o governo pense a política pública de enfrentamento à homofobia e de promoção dos direitos da população LGBT. Elas contribuem nesse sentido, não só de combate, mas principalmente um acompanhamento de punição dessas pessoas que ousam ainda hoje ter um discurso de ódio, de homofobia, de preconceito contra travestis, transexuais, lésbicas e gays.